Eu comecei pensando, meu Deus, vou desmaiar aqui, daí eu falei, não, olha, eu tô na Rússia, na sauna mais antiga, com uma vassourinha de orvalho, apanhando nudo um homem vestido de duende, isso é bom, cara. São exatamente 5 e 7 da manhã, a gente falou, Moscou vai estar livre pra gente sábado de manhã, a gente não imaginava com um fator chamado balada, olha esse lugar aqui como tá, a gente tá tipo num trânsito pesado, acho que a gente entrou tipo na Vila Madalena de Moscou, tipo no universo paralelo, tá trânsito mesmo, a gente tá uns 15, 20 minutos, num engarrafamento, às 5 da manhã em Moscou. Lá vai a Dani, tirando umas fotinho na Praça Vermelha, tá feliz tirando fotinho aí? Olha que lindo isso aqui, gente, maravilhoso. Quer acordar cedo, tem a cidade pra quê? Pra você, quer dizer, mais ou menos, né, tem a balada rolando também na cidade, vambora? Vamos. Ah, ok. Obrigado, desculpa sobre isso. Vamos, você falou tudo, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Quase, a gente ficou 5 minutos tirando foto, bonitões, ali na frente da catedral. Bastou levantar o drone, mais sério, eu levantei o drone, colou o policial, acho que eles têm, o Putin deve ter um sistema de antidrone. E cara, daí baixaram, sei lá, uma viatura com dois policiais, depois chegaram mais dois, e depois chegou um cara especialista em drone com outro guardinha. E daí eu falei, ah, eu não sabia, eu era turista e tal. E de fato, quando você sobe com o Mavic, ele não fala que é no fly zone, porque em vários lugares do mundo fala. Ele fala fly with caution, porque é uma zona gel, alguma coisa, o que que é? Tá, beleza, não proibiu. Eu falei, beleza, eu vou levantar. Porque eu achei que, como é do lado do Kremlin, ia dar aquele proibido, sabe, subir, que nem tá nos Estados Unidos. Enfim, daí o cara falou, é, que vai muito espionagem, aqui é a casa do presidente. Então eu falei, não, mas eu sou só turista, cara. Daí eles foram ver na câmera, e o pior é que eu só tinha subido mesmo. Colou o policial, eu falei, eu já baixei. Ele falou, a gente vai ver nas câmeras, se você não subiu mesmo, você tá liberado. Se não, daí ele não falou o que ia acontecer, mas eu acho que eu ia ter uma conversa com o FSB. Acho que você ia ser preso, amor. Provavelmente. Nossa, que treta. Vamos comer, né? Vamos comer. Vamos comer do que subir drone. Não subam drones no Moscou. É, daí ele falou, o Moscou inteiro é protegido, mas... Protegido, mas... Mas na Praça Vermelha evita. Evita a Praça Vermelha, gente. Aline, explica essa água aí, o que você acha bom. A gente mostrou no Stories, a Dani até cuspiu essa água no chão. Cuspiu, essa água. Essa água é maravilhosa, porque ela tem muitos sais minerais. Ela vem do lado de fundo, chama Yessentuque. É maravilhosa. Ela é salgada, não tem sais minerais. Essa água é salgada, sabe? É uma água salgada mesmo. Isso é maravilhosa, gente. Deixa eu dar uma boa aí de novo. Muito gostosa. Hum, que delícia. Café da manhã. Hum, sais. Eu não tinha medo. Primeiro McDonald's que abriu em Moscou. Isso aqui, ó, é fila pra entrar no primeiro McDonald's. Expliquem isso. Eu não tava aqui. Ali eu que tava. É mais surreal que as pessoas entravam no primeiro McDonald's pra conhecer sabonete líquido. Porque até lá não tinha sabonete líquido. Então as pessoas não tinham dinheiro pra comprar nada. Porque achavam muito caro comer fora. E aí eles entravam pra conhecer sabonete líquido. A gente passou em frente a esse McDonald's. Daí a Alina falou que tem que ver qual que era a fila, né? Agora ela tá mostrando pra gente. É tipo uma fila da volta no quarteirão. Depois deu um Google. Primeiro McDonald's, Rússia, Moscou. Se não dá uma olhada. Estamos no Café Pushkin. O Café Pushkin é tipo a Galeria Bela Paulista, sabe? 24 horas, funciona o tempo inteiro. Só que é muito mais tradicional. Café da Manhã, né, gente? O que você espera de um Café da Manhã? A pessoa pede um omelete, um croissant. Olha lá, pediu um café, um saquinho de laranja. O que essa pessoa pede? Estrogonofe. São 7 horas da manhã. A pessoa me pede um estrogonofe. Vamos ver qual é que é essa aqui. Daí uma outra aqui, estranhinha. Olha lá. Pede o quê? Pelimene. Pelimene de salmão. Muito bem, gente. 7 horas da manhã e vocês comendo almoço. O pior é que esse estrogonofe tá parecendo muito bonito. Hum, hum. Tá delicioso. Você quer uma receita antiga? O garçom falou pra mim que é uma receita do século XVIII. Do próprio Monsieur Estrogonofe. Eu não sei, não. Café Pushkin, ele tem esse ar, assim, que parece muito antigo, mas é de 99. Porque olha que engraçado. Tem uma música de um cantor francês da década 50, chama Nathalie. Ele fala, ah, eu queria que você me visse através da janela no Café Pushkin, quando estivesse nevando em Moscou. E foi um hit na França. Então, todo mundo que vinha da França pra cá, pra Moscou, caiu procurando o Café Pushkin. Só que ele não existia. Era da fantasia desse cantor, entendeu? E daí esse restaurater depois de um tempo falou, porra, vamos abrir esse Café Pushkin. Ele abriu em 99 e continua fazendo as fantasias, porque parece que é um negócio muito antigo, né? O prédio é do século XVIII também, da mesma época do Boulevard. O Boulevard Pushkin aqui é do século XVIII também, porque o próprio Pushkin frequentava essa região. E o Pushkin é quem, tá quem sabe? O Pushkin, você dá um Google. E é o seguinte, o meu ponto pra comer isso aqui, ó, café da manhã, se você vai num lugar 24 horas comer, por que você vai comer comida de café da manhã? Se você pode comer comida que não é de café da manhã. O Estadão tá aí pra falar isso pra gente, né? Exatamente. Se você chega no Estadão, a galera tá o quê? Mandando ver o almoço e feijão? Você manda ver num PF, você manda ver num... É de pernil, você não vai pedir o café da manhã. O café da manhã você vai em qualquer padoca. O café da manhã é pros fracos, então. Aliás, na minha defesa, omelete é comida de almoço também. Não tem a galera almoçando omelete o tempo todo? Então, vamos lá. E esse churro nosso, ele é o mais parecido com o brasileiro, mano? É, porque o creme de leite é muito parecido. E esse aqui, o garçom disse, não sei, tá? Que é perto da receita original, então. Acho que o nosso brasileiro é mais perto da receita original. Eu acho que o brasileiro que é o verdadeiro. Trazendo informação culinária pra você aqui, de qualidade. O Paulo pediu aqui, ó, um Napoleão. O João falou pra ele que era o mais tradício daqui, né? Tem até o chapéuzinho aqui, ó, do Napoleão. Você viu? É o primeiro mil folhas que eu vejo, que é no formato do chapéuzinho do Napoleão, ó lá. Você parece um pouco o Napoleão, amor. É pra agradecer? É de lado, ó. Ah, e daí eles cortam no formatinho ali, ó. Uhum. Que é tipo da Yulia. É prensado, ele não é tão crocante, amor. Ele é bem mais mole do que o francês. É assim, ó, em texturas, tá? É aquele italiano que a gente comeu no café lá do Comer, Rezar e Beber, veio aqui. Que é o mais crocante de todos, né? Tipo, ultra crocante. Daí o francês. Aquele é o melhor, gente. Aí o francês no meio. E daí vem esse daqui, que é uma textura diferente. Porque como eles prensam e deixam o creme, eu acho que no meio por um tempo, ele fica um pouco mais mole. Mas é gostoso também. Que é mais parecido com uma torta, eu acho. Pega a umidade um pouquinho. E esse creme é esmetano, né? Não é tipo um creme de confeiteira, é uma esmetano isso aí. Mas você gostou. Quer acertar e come. Gostei. É bem gostoso aqui, que é completamente diferente. Eu não chamaria isso de mil folhas, né? Agora, olha isso, gente. Acho que eu falei no Instagram pra vocês. Porque eles têm várias berries aqui, né? Muitas mais do que a gente conhece. E todas com nomes russos que eu não consigo nem traduzir pra vocês. Essa daqui mesmo é uma que eu não faço ideia. Não é o Fisales que tá aqui. É uma outra frutinha, uma outra berry laranja. Pequenininha. Ali não me mostrou um nome, mas é uma outra. É muito interessante, porque é a segunda vez que eu tomo chá dessas berries. Eles fazem um chás, normalmente, de frutas. Eles tanto fazem, tipo, um chás com a geleia da fruta. Quanto esse daqui, por exemplo, que é a própria fruta. E é uma coisa totalmente diferente, que eu nunca tinha tomado na vida. Porque normalmente a gente não faz chá de fruta. Assim, de tipo, como se fosse um suco e depois a fruta, né? Pro ser um país muito frio, é melhor do que você tomar um suco, né? Porque um suco é bem gelado. E eu falei pra ele, que eu tava meio gripada, com o nariz entupido. Ele falou, vou te fazer um chá maravilhoso. E daí ele fez esse chazinho com essa frutinha, que é cheia de vitamina C e gengibre. E tá tão bom, é tão gostoso. Acho que eu vou adotar isso daqui, de fazer chá de frutinhas em casa. Porque é muito bom. Ô Marçal, sabe o que eu acho que você tá precisando? Hum? Uma sauna. Vamos pra sauna? Mas a gente vai passar no mercadinho ali, né? Eita, que essa foi cara, gente. Quase 7 mil rublos esse lugar aqui, ó. Bem carinho. Valeu a pena? Não sei, o que vocês acham? Eu me enrogo um amelete e um suquinho. O meu chá tava bom. Seu estrogonofe tava tão bom, assim, que valeu muito a pena? Não, mas é 24 horas, né? É 24 horas. É aquela coisa, né? Você não tem onde ir. Tá morrendo de fome, saiu da balada, quer um lugar pra comer, você pode vir que começou o estrogonofe às 5 da manhã. Ele tá rolando aqui, entendeu? E se você quiser experiências incríveis como essa também, abre sua conta no Bradesco. Já te ensinei a abrir. Tá no episódio 2, é só você clicar aqui em cima. E se você quiser abrir sua conta no Bradesco, é só clicar no primeiro link da descrição que tá aqui, ó, embaixo do vídeo. Vambora pra próximo lugar? É uma coisa, хочешь eu te contar? Ou seja, eu te contar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Ela é meu bosta. Bosta? Eu sou o bosta. Vamos lá, baby. Cara, esse cara é um puta machista. A gente tava na mesa do lado, assim, e ele tava, tipo, tratando aquela menina tão mal, mas tão mal. Eu nunca vi um cara tratar uma menina tão mal. Teve uma hora que ela levantou, ele virou pra ela e falou assim, você vai embora agora? E a menina tava me traduzindo tudo que ele tava falando. E eu falei assim, cara, essa menina tem que ir embora agora. Ela saiu, ela levantou da mesa, assim, eu achei que ela tinha ido embora. Eu falei, ah, agora essa menina vai embora, até que enfim. A menina não foi embora, cara. Eu não acreditei que essa menina não foi embora, porque ele tava tratando ela muito, muito mal. E, tipo, sendo super arrogante, falando pro garçom que ele tinha que dar caviar e champanhe pra ela, porque ele tinha tratado ela muito mal na balada. Meio que se gabando que ele tinha tratado ela mal. Foi bizarro, bizarro. E daí, tipo, foi maravilhoso agora, porque o Paulo começou a falar com ele. Só com ele, porque, óbvio, né, ele é homem, que ele não fala com mulher, né? Aliás, tem vários desses machões, assim, na Rússia. E aí, o Paulo virou pra ele e falou que eu era o boss, que eu quero chefe, tá ligado? Ele ficou, tipo, sem entender nada. Foi muito maravilhoso. Ele perguntou, onde você tá indo? Senta aí pra conversar, só os homens. E daí, tipo, o Paulo falou, não, eu tô indo embora que eu tenho que gravar, eu tenho que ir com ela. Daí ele, não, mulher não. Daí o Paulo virou e falou, não, no Brasil as mulheres é que mandam. Aí ele ficou, tipo, com uma cara, assim, ele olhava pro lado, assim, sem saber o que tava acontecendo. Acho que você deu um nó na cabeça do machão agora. Olha isso! Gente, são, tipo, maquininhas do Japão, mano. Muito louco isso. Nossa, eu não vou tocar nessa máquina, sabe por quê? Porque eu vou ter que ir pro Japão pra tocar numa máquina dessa, entendeu? Eu me recuso a tocar numa máquina dessa na Rússia. Agora, uma coisa que vocês precisam saber. Tá vendo essas passagens aqui, ó? Tem várias dessas passagens por toda a Rússia, Moscou, enfim. Tem essas passagens que você passa por baixo, dá pra não atravessar, né? Em cima na rua, porque às vezes são ruas muito grandes, muito movimentadas. Só que você passa sem perigo nenhum, gente. É super tranquilo, iluminado. Todo mundo passa tranquilo de boa. Não dá medo. Basicamente isso. Você lembra o mercado que a gente foi em São Petersburgo? Elizeve, que era bonitão. E aí que é onde pra ver se a pessoa não viu? Você clica aqui, ó. Você vai lá, dá uma olhada no mercadinho. Tem um monte de Zephyr lá. Esse aqui é o primeiro, é o irmão mais velho do mercado lá em São Petersburgo. Esse aqui é no Mercado dos Ricos. Parece que continua sendo o Mercado dos Ricos, que é tipo... Parecendo um Santa Luzia. É, um Santa Luzia. Então os importados tem, né? Tem uns importados, tem caviar, tem um monte de coisa. Tante coisa, coisas finas, coisas elegantes, coisas sinceras. E daí pros caras mostrarem que eles tinham dinheiro e não tinham falta, eles faziam aquelas pirâmides. Sabe, hoje em dia, tem aquela pirâmide de pomarola, aquela pirâmide de salsicha. Então, os caras faziam essa pirâmide com coisas caras. Eles faziam pirâmides com mel, faziam pirâmides com as coisas. Eles foram os primeiros na Rússia a fazer essas pirâmides. Por quê? Porque em muito lugar tinha falta e aqui não tinha. Tinha abundância e os ricos vinhos, sempre tinha coisa abessa aqui. Então, se você parar pra pensar, fazer essas torres num lugar que tem falta das coisas, é quase uma ostentação. Me segui meio do Mercado. E a decoração? É uma decoração bem bonita, é bem rica. Inchalá, olha. Eu não sei se é... Inchalá, hein, gente. E daí? Você pode comprar seu fiambre, seu presunto, seu presuntado, seu chocolatado. Um lugar maravilhoso desses. Imagina você entra num mercado assim no Brasil, ó, gente. Sério. Você tem as prateleiras aqui de compras. Só que daí, tipo, tem, assim, ó. Arte Nouveau. Pra tudo quanto é lado, assim, ó, no mercado. Parece um palacete. Só de estar aqui já tem que custar o dobro. Paulo não tá empolgado com isso, gente. Eu não sei como a pessoa não se empolga com o negócio desse. Olha os vitrais. Mostra os vitrais. Sério. Qual o mercadinho do teu bairro que você já entrou e falou, Olha, é uma decoração aqui. Não tem. Em lugar nenhum tem a decoração assim, entendeu? Olha isso, gente. Isso é Rússia. Você tá impactada, né? Isso é Rússia. Tô impactada. Cada coisinha do candelabro tem uma frô. Aí eu entro aqui dentro, ele vira pra mim e fala assim, Ah, eu vou fazer só uma transição. Vou fazer umas imagens. Como assim você vai fazer uma transição? Sério, você entra num lugar desse. E você faz uma transição, você não vai falar absolutamente nada sobre um lugar desse. Olha isso. Sério, você tá dentro do mercado, tá? Você não tá no Louvre. O mercado municipal é tipo assim em São Paulo. Ah, é. Igualzinho. Agora a gente pode ir embora. Você não vai comprar nada? Não, gente. Eu vim pra filmar pra vocês. Não, que ambre. Acabei de comer. Ah, tem passagens secretas aqui também. O lance daqui é que a filha do dono escondia os dezembristas. Tipo, tinha umas passagens secretas por aqui e por baixo. E daí tem que falar baixo quando tu fala coisas assim. É óbvio, porque é secreto, né? KGB. Enquanto gêmeos, cobra e um monte de gente da rua até ir pras galerias, Na Rússia os caras tão fazendo um marketing que é a obra de museu e ir pra rua. Então eu tô pegando a reprodução de obra famosa russa, colocando a rua. E aí parece um original, né? Porque tem ó, toda a moldurinha, tal. E daí tem um QR Code que você clica ali. Tem o número que você ouve. Sabe aquele museu que você coloca o negocinho? Você aperta o número 11 e vai ouvindo? Este é um quadro de 1900 e tã tã tã. Você ouve aqui, você tá andando nessa avenida. Aliás, é barulhento essa avenida, né? Então é isso daí. Você vai curtindo sua arte na rua. É arte de museu. Arte do Século XVIII, Arte do Século XVII, Arte do Século XIX. Tá aí, dá uma olhadinha. Tchau. Finalizar o dia com o que, amor? Sauninha. Você nem falou nada da minha toca? Ainda, você tá maravilhosa. Eu não tenho um negócio tão legal na minha vida quanto esse daí. Me deram um sino pra colocar na cabeça de toca, gente. O que você tá fazendo, Daniela? E a de feltro ainda. Não é tipo uma toca de banho, sabe? É um negócio de feltro. Parece que você vai pro inverno com isso daqui. Tipo, pra esquentar bem a cabeça mesmo. É porque o russo sai daqui com um ar congelado. Gente, estamos no Sanduné. Foi assim que a Lina falou? É, pra mim é Sanduné. Pra mim é Sanduné. Sanduné Bunny. O que que acontece? Os bunnies, né? Que são essas casas de sauna, piscina, massagem. Tipo um spa. É algo super, super típico e tradicional aqui na Rússia. Eu sei que vocês não tão me levando a sério do que eu tô falando com essa toca na cabeça. Mas tudo bem. Vai continuar assim. E essa daqui, essa Sanduné Bunny, é a sauna mais antiga da Rússia. Ela é de 1808. Foi a primeira sauna que aconteceu, que surgiu na Rússia. Foi construída por um ator que curtia muito esse rolê. Porque o lance aqui é um rolê. O que que acontece? Tem a área só masculina pública. Que daí todos os homens podem entrar pelados. Tá no empelo. Daí tem a parte feminina também. Que todas as mulheres podem entrar peladas também. Público. Só que daí a gente não pode filmar em nenhuma dessas partes. Só que todas as partes públicas estão em reforma. E daí tem as salas privadas. Que você paga pra ficar duas horas, mais ou menos. O mínimo é duas horas, mas pode ficar mais se você quiser. Que são esse tipo de sala que a gente tá aqui. E tem várias. Cada uma de um tipo diferente. Cada um de um estilo diferente. Essa daqui não sei qual que é o estilo. É da princesinha russa. Então assim, você entra, ó. Vamos fazer. Turda sauna, não do té. Turda sauna. Então é o seguinte. Você vem, você entra aqui, né. Temos aqui uma mulher maravilhosa que a gente apareceu aqui, ó. Encontrei aqui dentro. Você encontra, assim, umas mulheres maravilhosas aqui dentro, certo. Tem um banheiro aqui. Que é bem onde você entra. Você entra pra essa portinha. E aqui o lugar pra você colocar seus casapos. Ah, eu já fui o ombro. Eu deixei tudo o meu jogado. Ah, eu deixei tudo o jogado. Aí, aqui você entra. Tem tipo uma mesinha e tal. Que você fica. Daí tem umas cadeiras, umas poltronas. E isso aqui é pra quantas pessoas? Oito pessoas? Seis. Dá pra pedir comida. Tem restaurante. É, tem todo o rolê aqui, sabe. Pé de água, pé de chá. Tem um samovar ali. Samovar? Samovar? Olha isso daqui, ó. Olha bem isso daqui. Bom, aí a gente sobe. Eu não expliquei da toquinha ainda, né. Vou deixar vocês curiosos da toquinha. Ninguém tá te levando a sério. Não. Daí você entra aqui, ó. Tem uma mesa. Pra você ser lavado, sim. Você pode deitar aqui. Daí você pede pro moço te lavar. Pela bagatela de 1.500 rublos. Então ele pode te lavar aqui, se você quiser. Aqui temos chuveiros. Aqui tem piscina. Porque você pode tanto escolher sair da sauna e se jogar no lago, se você estivesse num bane do lado do lago, quanto dentro da piscina. Porque eu lancei esse choque térmico que eles curtem. E aí você tem a sauna. Nossa, tá super quente. Olha que bonita essa sauna. Vai de sono. Caramba. E o que acontece aqui? Vem, vem aqui. Já vai voltar pra sauna. O que vai acontecer com você na sauna? Basicamente eu vou apanhar. Você vai apanhar? Vou apanhar, gente. Título do vídeo, bem sensacionalista. Apanhei na Rússia. Fui na sauna russa e apanhei. Fui apanhar na sauna russa. É brincadeira, mas não é. O que acontece? Não, a gente vai ver agora imagens. Imagens? Depois eu explico. Vou apanhar. Vai dar uma aflição de sauna. Eu adoro uma sauna. Toda vez que a gente vai num lugar e fala, vamos na sauna, vamos na sauna. Porque queima gordura. Preciso queimar essa barriga aqui. Não queima gordura, gente. Sauna não queima gordura. Sabe o que? Gordura? Fechar a boca, malhar, academia, esse tipo de coisa queima gordura. Sauna nunca queima gordura. Eu não tenho como, meu corpo. Se não ia ser a coisa mais fácil do mundo, ia ser você entrar numa sauna e queimar gordura, gente. Ó, entrou outro cara aqui. O cara que vai me bater? Pede pra esse moço me bater logo. Eu só quero sair da sauna. Quer apanhar? Se apanhar for um pré-requisito pra eu sair daqui, tá valendo. Mas ele falou que eu tenho que ficar com o corpo quente pra ele me bater primeiro. Tem que esquentar. Cadê o chapéuzinho? Tá, daí eu vou pegar. Eu vou usar esse negócio. É um sino o chapéu. A gente tá dentro de uma sauna quente e me dão um chapéu de feltro quente. E você fica com a franjinha ainda. Isso não tá certo, gente. Alguém inventou um negócio muito errado aí. Não podia ser um negócio mais fresco? Não conseguia ficar cinco minutos lá dentro. Vai dar pra entender se o povo gostar de falar, né? Por quê? É frio a besta. Não é parte do ano. Por isso que a sauna foi criada na Finlândia. Os galhos precisavam de alguma coisa se esquentar, mano. A gente precisa do quê? Piscina, marco, um batom diferente. E até um crazy copo pra colocar o posto aqui, ó. Um crazy copo? É. É muito bom. Você dá uma canseira. De verdade. Ficou cansada. Posso passar um bolinho? A Nina e suas tradições custam. Eu acho que ela tá indo pra enganar, gente. Eu também. Eu acho que ela só queria uma cerveja. Aí ela mata. Eu vou passar. Você toma a sauna, abre o negócio gelado. Toma a sauna, mas a gente faz sauna. Eu tomo. Se você faz, eu tomo sauna. Pula no negócio gelado, depois toma a ducha. Agora o lance, ele bate na gente com essa vassourinha aqui. Olha que bonitinho. Que é feito de carvalho. Você deita em cima do meu eucalipto. Ele bate com esse ruminho de carvalho. Cara, sabe o que é muito louco? A Dani saiu passando mal, né? De pressão baixa. Baixou a pressão dela. A Dani tem pressão baixa. Baixou a pressão. Faltava, tipo, dois minutos. Porque você fica assim, ó, de barriga. Daí depois você fica assim de totopo, barriga pra cima. E depois você fica sentado assim. E daí acabou, né? Você fica nu. Tem que ficar nu. Não é sunga, não é calcinha. Tem que ficar nu. Você via com mais amigos aí. Ou espera que... Ou você compartilha nudez. Daí vai do seu grau de amizade. Eu imagino que na parte pública... Por isso que não pode misturar uma mulher. O cara tá lá, daí fala, eu quero apanhar de vassourinha. Daí ele fica deitadinho assim. Enquanto deve estar os gentlemen tomando cerveja, comendo caviar e blime. Um vai apanhando lá de vassourinha. Ele pega duas, né? Agora o lance é que quando ele pega as duas e faz esse barulho, faz isso, vem um ar quente, meu irmão. Do nariz. Foi isso que eu quase passei mal. Daí quando você vira de barriga pra cima, vem um negócio aqui assim, ó. É pior que o vale da morte. E daí, aquelas coisas da vida que eu não sei se é muito bom ou tão ruim que você fala, deve ser bom. Porque tem um lance medicinal, eu vou ser uma pessoa mais espiritualizada, mais elevada depois disso. Eu tava acreditando que era bom. Eu comecei pensando, meu Deus, vou desmaiar aqui. Daí eu falei, não, olha, eu tô na Rússia, na sauna mais antiga. Com uma vassourinha de orvalha, apanhando nudo um homem vestido de duende. Isso é bom, cara. Isso é bom. Título do vídeo, apanhei nudo um homem vestido de duende. Assim, o cheiro que vem é muito bom. Principalmente você fica com a cabeça deitadinho assim. É uma experiência que vale muito a pena. Não tem só essa. Se vocês verem... Não sei se eu repetiria a experiência. Ah, eu repetiria. Repetiria. Vou fazer uma linha de perfumes. Uma vai chamar banho russo, outra vai chamar banho turco, outra vai chamar sauna finlandesa. Porque cada um tem um cheiro muito específico desses lugares. Não percebe isso? Vai ficar na memória, não vou esquecer. Ô gente, isso daqui ó, é pra abrir os poros. Vai abrindo os poros. E aí na verdade ele bate ou com carvalho ou com diocalipto. E cada um serve pra alguma coisa. Porque antigamente era usado como tratamento medicinal mesmo. Medicinal. Não machuca, tá? Ele vai fazer... Ele termina assim, né? Tem outros banias por aí. Esse daqui não é barato. Você via numa salinha privativa, você tem que pagar duas horas. E sai mais ou menos 4 mil rublos por hora. Tem outras alternativas, menores. Tem outras cidades também. Mas é uma experiência que vale a pena. Se você não quiser pegar uma sala privativa. Você não vai filmar, obviamente. Você vai na pública. É 2.200 rublos pra entrar. E pra você apanhar mais uns 2 mil. Porque é 1.800, só que você tem que comprar esse daqui. Tudo é pago aqui. O chinelo, a água, o roupão. A toquinha do duende. Então traga a sua toquinha do duende se você tiver. Traga seu chinelo se você tiver. Traga sua toalha se você tiver. E vai que você tem um ramo. Você traz seu ramo de flores. Ah, isso aqui é guardanapo. Porque ela fala que é tradicional. Então a gente tem que fazer a tradução. A tradução é comer um blini com... Vamos ver, isso é igual da babusca. Amor, você sujou o folhinho do cara, mano? Hum. Da babusca é melhor. Mas tá bom isso daqui. Quando você come o negócio de uma vovozinha, ninguém ganha depois. O que é onde pra ver a babusinha? Aqui. Nossa, acho que tem caviar no meu cabelo. Espera aí. Tem. Eu tô tão rico que tinha caviar no cabelo, gente. É tratamento. Vocês perguntam como o cabelo fica assim. Tratamento, caviar e caviar. Falam pra mim, Paulo, como que você deixa o cabelo? Vamos pra Rússia e passa um caviar no cabelo. Eu venho pra Rússia a cada 15 dias, tá? Eu venho aqui em Moscou. Eu venho aqui no banho russo. Deixa eu mostrar pra vocês o banho russo. Ele é maravilhoso. Abre os poros. A gente usa bastante isso daqui, ó. Esses ramos de carvalho, eles são maravilhosos, tá certo? Eles têm aqui em Moscou de monte. Eles buscam lá nos bosques, nos arredores de Moscou. É puro luxo. E você pode logar essa salinha aqui, trazer os amigos. Ficar bem feliz, tá certo? Pode pedir cerveja, pode comer blini, caviar. E aqui você abre, você me acompanha. Pode vir, tem vitrais maravilhosos. E os azulejos moscovitas? Tá tudo preparado aqui pro seu deleite, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like. Compartilha com amigos. Tá miguelando compartilhamento? Não miguela compartilhamento não. Vem comigo pra sauna russa, deixa like. E se você quiser saber mais coisa, é a hashtag Descubra a Rússia. Na minha rede, na da Dani e do do Bradesco. Comenta... Pressão baixa. Pressão baixa. Boa, Daniele. Beijo.